E chegamos no dia 22 de novembro a 28. Dia 24, Mercúrio entrará em Sagitário, onde vai ficar até dia 13 de dezembro. Vão ampliar nossas oportunidades. Bom pedido para viajar. De 27 a 30, Marte e Vênus em bom aspecto, com Netuno, incentivo a irmos em busca de nossos sonhos enfatizados, mas ainda pelo aspecto positivo de Mercúrio e o Sol em relação a Saturno. Com Marte em bom aspecto, a Netuno, podemos colocar nossos sonhos em ação e fazer aquela viagem tão sonhada. O Sol vai estar incrível entre os dias 27 agora e dia 30. Marte e Vênus entram em aspecto com Netuno. Terminamos o mês de novembro com Vênus, fazendo um excelente aspecto com Netuno, onde nossa sensibilidade e amorosidade estarão à flor da pele. Uau! Áries! Será um período para se voltar para si, para, através da psicologia profunda, pesquisa e resolução de mistérios, conseguir se livrar de posses e traços de personalidade que não lhe servem mais, conseguindo jogar fora belas bagagens, ai, ai, não quero. Você vai dar espaço para o novo, terá excelentes ideias, confiança em você, para superar seus obstáculos e chegar ao topo, dando sempre o melhor de si. O Salmo da Semana é o 8, o banho é a ruda para a força interna. Bom, né? Tourinho! Você passará por uma fase de realizações e para manter essa boa energia, será necessário agir com o tato. Terá uma nova visão das possibilidades profissionais, conseguindo superar as barreiras e elevar seus ideais. Ai, que legal! Para quem procura um amor, verá uma pequena história de amor se transformar em paixão. Você enfrentará tudo por essa pessoa, meu Deus, e guiará, e se guiará pelo coração. Tenha cautela, para não ter tanta expectativa assim, nesse romance, né, querida? O Salmo é o 22, o banho pétalas de rosa amarela sempre para sucesso. Gêmeos! A sua mente estará muito acelerada, parecendo estar uma verdadeira corrida de Fórmula 1. Para desacelerar e manter o equilíbrio, será recomendado fazer meditação, principalmente quando necessitar de agilidade mental e quando for dormir. Siga sua intuição. Se aproxime das pessoas que emanam energia positiva, pois assim manterá o foco. Essas pessoas costumam ser solidárias, como todos, com todos. E assim você receberá ajuda física e emocional para conseguir fazer as coisas que gosta. Ai, que bom, né? O Salmo é o 90, meu bem. É, Salmo 90, meu Deus, como ele é poderosíssimo. O banho, poderosíssimo e meio. Lírio da paz, para a harmonia na sua vida. Câncer! Durante esse período, lá eu arrumo meu cabelo. Durante esse período, a sua saúde e trabalho estarão fortes e você estará mais sério e voltado ao trabalho. Estando bem comprometido e motivado. Para aliviar a tensão e alguns conflitos que surgirem, procure acalmar a mente e sair para descansar em paz. Desconecte-se da rotina diária, mesmo que seja por poucas horas. Reserve mais tempo para a família e amigos, que também ajudam você a recarregar as baterias. Pois esses momentos de diversão e alegria vão te fazer muito bem. O Salmo é o 133, o banho é folhas de manga para você ter alegria. Leão! Você sentirá que tudo vai parecer mágico, porque fará as coisas de forma alegre, divertida e vai enxergar as coisas como elas são. O que vai facilitar você é a concretização de suas tarefas. Seus esforços serão reconhecidos, por isso seus novos projetos ganharão valor. As propostas vão fluir maravilhosamente bem, tanto financeira, profissionalmente, amorosa. O Salmo é o 3, o banho é manjericão roxo para a prosperidade. Chegamos ao virginiano, o seu interesse estará voltado para o amor e na vida social, porque a necessidade de liberdade e de compromissos parecerão igualmente fortes, devendo encontrar você o equilíbrio entre ambos. O local de trabalho será uma fonte importante de oportunidades românticas, por isso fique atento, muitas chances vão acontecer. A sua capacidade de confortar as pessoas com palavras será incrível. Apenas evite conflitos, porque no calor da emoção, poderá tomar uma decisão da qual se arrependerá depois. O Salmo é o 2, o banho, as folhas de pêssego para a diplomacia. Libra! Será um período de oportunidade, podendo fazer uma viagem, mudança de emprego, de domicílio. Priorize os seus objetivos e multiplicar as suas chances de sucesso. No seu íntimo, estará mais preocupado com os valores familiares e com o emocional do que com o sucesso exterior. Tudo o que lhe acontecer em sua carreira será reflexo do crescimento pessoal, do seu grau de harmonia psicológica e estabilidade domiciliar. Por isso, use seu talento conciliador para manter a harmonia com todos e se manter em pleno equilíbrio. O Salmo é o 23, maravilhoso. O banho é a hortência, sabe aquelas florzinhas lilás? Para sabedoria. É maravilhoso, maravilhoso a hortência para a gente ter mais sabedoria da vida. Escorpião! Você estará voltado para os prazeres físicos e dos sentidos. Optando por uma boa mesa, por massagens, finos toques de erotismo. E através dessa energia, os seus desejos mais sensuais se tornarão realidade. No amor, expresse seus sentimentos e emoções de forma clara para viver momentos muito emocionantes. Mantenha sua determinação, sua coragem, sua motivação e seu desejo de acreditar na realização de suas metas e ter sucesso. Por isso, não desista. E não tenha medo de se expor. Imagina! Salmo 74. O banho é a alecrim para proteção. Sagitário! Você tem ciência da grandiosidade do seu destino e enxergará as coisas de forma grandiosa, ignorando os detalhes práticos. Porém, tenha cuidado para não criar uma visão distorcida da realidade. No financeiro, apesar de estar ganhando mais dinheiro do que o normal, evite gastar em excesso. Você acreditará que o tempo das vacas gordas durará para sempre. Ou ainda, que o dia de vencimento das contas não chegará. Então, cuidado com o seu dinheiro. Guarda dinheiro. Eu estou avisando. A gente não pode gastar mais do que aquilo que a gente pode gastar. Salmo 119. O banho é a erva doce para a prosperidade. Dá uma vontade de comprar tudo pela internet, né? Não pode. Eu sei disso. Capricórnio. Haverá muito mais ação com amigos e grupos que na vida romântica. As amizades vão te fortalecer e você vai apreciar as pessoas que circulam à sua volta. Seu nervosismo vai desaparecer e você ficará mais agradável e menos exigente. Será um período propício para um balanço, para estar preparado para as mudanças que virão. Declare claramente quais são suas metas para você mesmo. Põe no papel. O Salmo 136. O banho é sálvia para a concentração. Aquário. Nessa semana, sua situação financeira estará em alta, ganhando dinheiro com harmonia, sem conflitar com seus leais estilos de vida. Estará rodeado de bons aliados que vão te ajudar a desenvolver ideias que poderão se tornar em projetos bem-sucedidos. Você estará ciente que tudo precisa de tempo para amadurecer e florescer. Para isso, vai desenvolver seu trabalho de forma mais lenta, com base sólida. E aí, pode ter certeza que você vai ter o sucesso garantido. Que mulher que não gosta de ler isso, né gente? O Salmo 114. O banho é camélia para a intuição. Peixes. Nessa semana, muitas coisas estarão acontecendo no campo profissional. E você terá bom desempenho com certa facilidade. Você será recompensado pelos seus superiores devido a sua dedicação à empresa. Suas amizades terão importância para a sua carreira. Porque serão pessoas influentes que vão te ajudar. Seja diplomata, cordial, com tudo e todos. Que tirar o apoio de todos. Olha que legal, né? O seu Salmo, que se anda, será o 82 dessa semana. O banho é alfavaca para proteção. Aliás, eu acho que o alfavaca, ele protege todo mundo. Isso sim. Céu da semana. Dia mais favorável para o amor, 26. Dia mais favorável para ganhar dinheiro, 28. Dia mais favorável para a saúde, 27. Boa semana a todos.